Eu queria dedicar uma parte do meu tempo para tratar daquilo que a gente está transformando em natural, que são falas desrespeitosas, agressivas, inapropriadas do presidente da república. A presidência da república em si é uma instituição, é uma instituição que representa o Brasil e todos os brasileiros e a ninguém é dado o direito de desrespeitá-la enquanto instituição. E nós, de alguma forma, estamos vendo e ouvindo o presidente se manifestar de forma desdenhosa, de forma chocosa, de forma até agressiva e desrespeitosa com a instituição presidência da república e estamos assumindo isso com muita naturalidade. Esse presidente estimula o racismo, esse presidente estimula os preconceitos contra mulheres, contra negros. Este presidente não gosta de pobre. Esse presidente não trabalha para os pobres. Esse presidente tem horror aos pobres e criminaliza os pobres brasileiros. Faz piada sobre a cabeça dos nordestinos. Discrimina os nordestinos. Está pensando e trabalha com uma ideia de que existe um ser superior, um ser inferior. Isso me faz lembrar uma tragédia da humanidade, que é o nazismo. Me parece que ele estimula as diferenças artificiais para tirar vantagem. Este presidente faz a demolição da Comissão da Verdade, que apurava os crimes da ditadura contra os cidadãos brasileiros que lutaram pela redemocratização. Esse presidente tem como ídolo, um torturador, confesso, e que está escrito em todos os livros de história. Esse presidente ataca as instituições sem nenhuma cerimônia. Esse presidente tem pavor à ciência e ao conhecimento. E esse presidente não tem nenhum interesse que as informações sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre emprego e renda, que expõem o quão o seu governo não tem responsabilidade e com a vida, com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, de renda, de riqueza, ele faz o desmonte total e absoluto dos meios que podem orientar, trazer para a gente dados de realidade que permitam a gente organizar o Estado, organizar o governo e fazer planejamento.